Olá, amados! Eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia e Israel, de Belém do Pará. Bem, eu estou aqui para contar mais um sonho profético. Como Deus tem me revelado em sonhos? Definitivamente, a palavra se cumpre, pois em Amós 3, 7 está escrito que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Tem praticamente duas semanas que eu não paro de sonhar, mas vamos lá. No sonho, eu via um casal, que foram meus amigos no mundo. Eu creio que Deus usou apenas a tipologia deles para representar a visão em sonho. Ou eles podem estar representando também as pessoas que estão desapercebidas, mas para frente você vai entender o que eu estou dizendo. E este casal estava, eles estavam, melhor dizendo, grávidos, né? E eu via eles saindo para fazer o exame, aquele exame para saber o sexo do bebê. Então, eu ouvia uma voz que falava, eles vão fazer sexagem fetal e vai ser um menino. Então, a cena mudava. E eu já via este menino com 3 ou 4 anos, andando com o meu pai de costas. Meu pai aqui desta terra, o Júlio. Saindo para passear da sala para a garagem da minha casa, aqui de Belém. Como se estivessem saindo para passear. O fato do exame ser de sexagem fetal, o fato dele ter aparecido no sonho, revela que Deus mostra bem antes para seus eleitos. Pois este exame é caríssimo e revela aos dois meses de gestação o sexo do bebê. Isso tipologiza que a verdade está sendo anunciada bem antes para quem está atento. E a palavra revelada foi em Lucas 8, 15, que diz As sementes que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão frutos com perseverança. E me veio à tona o que Deus fala ao filho varão de Apocalipse 12, que nasce da mulher, que é Israel, e rege as nações com vara de ferro, que é a igreja em Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, 10. Diz assim neste versículo O menino representa a igreja verdadeira e essa já sabe há muito tempo que o bebê vai nascer e ser arrebatado para junto de Deus. Amém? Espero que reflitam e meditem, pois o Senhor está nos avisando antes de todo o resto, como tipologizou no exame de sexagem fetal. Um exame normal para saber o sexo de um bebê é por volta dos quatro meses de gravidez, mas aos dois meses já tem como saber através deste exame de sexagem fetal. Porém, é caro, nem todos têm acesso. Você está entendendo este mistério? No mundo espiritual, o que Deus está querendo dizer? Que só terá acesso quem ouve e compreende as profecias do Livro de Deus, que é a Bíblia. O que Ele está querendo dizer aqui é que Ele nos avisa realmente antes de todo o resto, porque dormem e estão, como Jesus disse em Mateus 24, versos 37 ao 39, Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou-o a todos. Assim, acontecerá na vinda do Filho. Bem, este foi o sonho, estas foram as palavras. Então, eu espero realmente que vocês acordem, que vocês sejam, como Jesus disse na parábola do semeador, a semente que cai em boa terra e com perseverança dá frutos. que vocês sejam, o que vocês sejam? Amém.